Colheita praticamente o ano todo e manejo muito tranquilo. O gengibre aqui no Distrito Federal ganha espaço com as mãos habilidosas da colônia japonesa. A nossa equipe foi até a chácara do agricultor Márcio Ito, que é o maior produtor de gengibre aqui do DF. Folhas amarelinhas, sinal de que o gengibre está no ponto de colheita. O trabalho nessa chácara não para. Depois que o trator passa, hora de arrancar as ramas. O gengibre vem junto e depois as sementes, que ficam mais no fundo da terra. O plantio foi em agosto e setembro. A partir de quatro meses, já começa a colheita do mais novo, branquinho, que tem um sabor mais suave e menos fibras. A produção fica no núcleo rural Vargem Bonita, Distrito Federal. A colheita segue por meses, quase o ano todo. Quanto mais tarde a retirada, mais picante o sabor do gengibre. Quando a gente começa a colher em janeiro, ele é usado mais para conserva, porque o pessoal compra esse branco e faz a conserva para o ano todo. Aí com o tempo ele vai madurando, já não dá mais para fazer conserva e já fica mais para o suco detox, mistura na comida, quentão também. Se na colheita tem esse trabalhão, ao longo do manejo, o gengibre cresce praticamente sozinho. Só precisa de mais irrigação no início do plantio. Depois é tudo muito tranquilo. Não precisa bater nenhum inseticida, nenhum agrotóxico. É só o manejo do mato mesmo, manter ele limpo. O cultivo de hortaliças faz parte da família do Márcio. Os pais dele vieram para o Distrito Federal pouco antes da inauguração de Brasília, em 1957, quando o então presidente Juscelino Kubitschek convidou os japoneses para transformar o cerrado numa área produtiva. O pai do Márcio, que faleceu há poucos anos, trabalhou muito nessa terra para mudar o solo e adaptar para o cultivo. O solo aqui era bem ruim, ele teve que fazer várias correções de solo e até começar a dar produtividade demorou um tempinho. No começo era folhosas, alface, cheiro verde, repolho eu planto até hoje. O grosso mesmo era as folhosas. O cultivo do gengibre aqui começou há 10 anos. O produtor diz que com a onda do suco detox, mistura que tem como ingredientes principais a couve e o gengibre, o interesse pelo produto cresceu bastante. A propriedade é considerada a principal área de cultivo de gengibre do Distrito Federal e tem o acompanhamento da Adriana, que é extensionista da Emater. Aqui na Vargem Bonita, a gente tem muitos produtores que são de origem japonesa. Então a gente tem vários que plantam gengibre até pelo consumo dele mesmo. A conserva é um item típico, digamos assim, da culinária japonesa, então há um consumo muito grande aqui e há uma produção. Eles sabem plantar gengibre, digamos assim. E assim, o ciclo dele é bem variável em função desse consumo. Ela diz que o ideal é alternar a área de plantio, fazer a rotação de culturas e o custo para implantar a lavoura de gengibre é considerado baixo. Hoje não é para assustar, mas o custo de produção de um hectare de gengibre, ele está em torno de 39 mil reais. É considerado baixo, dentre os custos de implantação de hortaliças. Então assim, é uma cultura boa de se trabalhar, porque ela não dá muito trabalho. Um cuidado importante é a cobertura. O gengibre não pode ficar exposto, por isso vai muita terra ao longo do desenvolvimento da planta. Na chácara do março foram três coberturas. O resultado é fartura na produção e a rentabilidade é boa. A caixa de 15 quilos varia de 50 a 100 reais, dependendo da época da colheita. A minha produção eu levo tudo para o Seasa, em torno de 60 toneladas. E eu tenho clientes cativos lá, que toda feira eles pegam. Mercado ótimo, muito bom. Está feliz então? Muito feliz.